Começou a machucar a gengiva, fui machucando, machucando, aí começou a inflamar, aí já estava incomodando muito, não estava me alimentando direito, aí comecei a procurar um dentista, né, um pouco comemorado, porque eu comecei a procurar sexta-feira, a gente achou sexta-feira que o menino, o rapaz até falou que me atendia no sábado, né, mas eu falei, não, vou esperar a segunda que seria o atendimento normal dele. Um dia antes da quarentena, eu quebrei dois dentes, eu fui comer algo e quebrei, e procurei atendimento e não consegui, porque tinha baixado o decreto para que não atendesse, né. William e Fabrícia passaram dias difíceis sem conseguir atendimento odontológico, é que as clínicas de odontologia do DF ficaram fechadas por cerca de 15 dias, mas na última quarta-feira, o governador Ibanez Rocha emitiu um novo decreto autorizando o funcionamento desses espaços. Para que a rotina nos consultórios pudesse ser retomada, foram necessários alguns cuidados redobrados. Todos os pacientes que a gente está atendendo, a gente está higienizando as mãos, disponibilizando luvas para que eles consigam tocar em todas as superfícies do consultório sem contaminar, e o ProPec. A clínica passou por um processo de sanistração, visando a segurança dos nossos colaboradores e dos nossos pacientes. Mas o presidente do Conselho Regional de Odontologia do DF faz um alerta. A contaminação do Covid-19 é muito rápida. Por conta disso, nós recomendamos em nossa nota pública que atendam de preferência somente urgências e emergências. E na medida do possível, os tratamentos eletivos devam ser adiados, para que a gente evite a circulação de pacientes, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Agindo dessa forma, nós iremos proteger a nossa equipe odontológica, o nosso paciente e os nossos familiares. Música Aplausos Música Obrigado.